da rede, lá vem Reinaldo, preparou, jogou pra dentro, olha direto, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL do Verdão pra história da Associação Chafequense de Futebol! Reinaldo! Reinaldo! O meu coração transporta de felicidade! Reinaldo, o pé na esquerda, merecido, justo, o Verdão era melhor em campo, e foi de bola parada, Reinaldo meteu, a bola ia entrar, mas o zagueiro não caprichou, ajudou a meter pro fundo da rede, repito, o meu coração, e o coração de quem ama a Associação Chafequense de Futebol, está transportando de felicidade! Reinaldo, Reinaldo, você é muito bandido com o goleiro Vega, bola no fundo da rede, comemora e bate no peito, um gol histórico, Matheus Mantimento! Vejo o Pedro lá pela direita, pode ter medo de perna esquerda, tem condições, abre o Luiz Antônio! GOOOOOOOL! 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 GOOOOOOOL do Verdão! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O meu coração transporta de felicidade! No bate que bate, quando a Chapequense dominou a bola, virou o Luiz Antônio na meia-lua da grande área, meteram pra ele, ele não pensou, ele não pensou ele só bateu, ele bateu pro fundo da rede cobrança de escanteio jogou no segundo pau, perigoso de cabeça pro gol, tava impedido mas o juiz marcou o gol de cabeça pro fundo da rede, aos 32 e 40 Arango marca o gol o gol que coloca o Zulia de novo na marcação lançamento no segundo pau e pareceu um plaza, jogou pro meio da área de cabeça, o Arango meteu pro fundo na rede, diminui diminui agora o time do Zulia pra festa do torcedor local